Mas enfim, você deu uma resumida boa aí, acho que uma noite legal para os brasileiros na Sul-Americana, a gente vai ver os resultados daqui a pouco. Pronto, foi muito rápido, né? O futebol... ...soi louco por ti, América, um jogo muito esquisito no Diego Armando Maradona, repleto de alternativas e de situações inusitadas, e também um lance muito feio, muito trágico até, eu diria, para um jogador do Argentino Júnior. 1x1, o Fluminense foi buscar um empate no finalzinho com o Samuel Xavier, daqui a pouco tudo sobre essa partida. No Hernando Cílios em La Paz, com altitude, o Bolívar, mas com futebol também, né, Júlio? O Bolívar vence o Atlético Paranaense de virada por 3x1. Estava 1x0 para o Atlético, o Atlético tem uma chance ali, não faz no contra-ataque, o Bolívar empata. Tem um pênalti também não dado para o Atlético com 2x1. É, é um lance polêmico, vamos falar desse lance. O River também de virada bate o Internacional por 2x1, resultado importante. Estava conversando com o meu amigo Lucas Palmeirense, aqui da técnica, e ele falou que poderia ter sido mais. Poderia. É, nesses três jogos aqui, para a gente fazer o recorte da Libertadores, depois a gente vai falar com calma de cada um deles. Eu acho que o Fluminense foi quem se deu melhor, lógico, pelo empate e pela sorte que teve. Porque o jogo vira no momento em que o goleiro do Argentino Juniors sai do gol de forma atabalhoada ali e é expulso. Porque o Fluminense não estava fazendo nada na partida. Estava perdendo por 1x0 com o jogador a menos. Estava se encaminhando por 1x0 o jogo porque o Argentino Juniors não estava empurrando tanto. E aí acabou se encontrando com o empate, o Fluminense, com o jogador de linha no gol. Enfim, a gente vai contar essa história toda. O Inter volta com o resultado que, para o que foi o segundo tempo, é ótimo. Ótimo. É claro que a responsabilidade de ganhar do River no Beira Rio não é moleza. O River é um time muito bom. Mas poderia ter sido 4x1, 5x1. O segundo tempo do River foi um banho para cima do Inter. E o Atlético Paranaense, que eu acho que é um resultado bem ruimzinho, viu, Tomás? Também irreversível. Sim. Mas é importante sobreviver na altitude. 3x1 é sobreviver? É sobreviver, mas é voltar machucado. Ah, sem dúvida. É machucado. Já pela Sul-Americana, os dois resultados positivos. O Fortaleza bate o Libertadores. O Fortaleza é um time curioso, né? Quando você acha que ele vai no Campeonato Brasileiro, ele dá umas tropeçadas feias. Quando você acha que está caindo, ele... Hoje era um jogo bom para começar um princípio ali de crise, mas nada, que nada. Eu vi bastante gente cornetando o Voivoda esse fim de semana. Pois é, pois é. Depois da derrota para o Bragantino. E ele fica no Fortaleza. Ele vai continuar na equipe cearense. O Fortaleza vence o Libertar fora de casa por 1x0. Não é um resultado fácil de ser obtido, não. E o Corinthians num jogo bem movimentado, bom, eu diria, mas estranho, né, Júlio? O Corinthians melhor no primeiro tempo, perde. No segundo tempo, volta meio marcha lenta. Faz dois gols. Vira o jogo e vence 2x1. Eu diria, bom, primeiro sobre esse jogo do Corinthians, é importante a gente ressaltar que não foi o time reserva. O Corinthians jogou ali aquela partida contra o Liverpool na Libertadores, que tinha a cara do Sul-Americano, porque já estava eliminado da Libertadores e precisava de um empate para ir para o Sul-Americano. Então já parecia um jogo de Sul-Americano, ainda mais contra um timeco, né, que era o Liverpool do Uruguai, jogou com reservas, com a molecada, com o Terrão, um ou outro jogador veterano, mas porque são banco do time titular. Aí vai para a eliminatória de playoff contra o Universitário do Peru com os reservas e contra o News eu achei que também iria com os reservas e não foi. Foi um time misto, a gente pode dizer, mas com mais titulares do que poupados nessa partida de hoje contra o News. E um desses titulares, um dos grandes jogadores, um dos mais importantes do Corinthians, o Cássio, saiu machucado. E essa é uma preocupação grande para o Luxemburgo e o Carlos Miguel é um bom goleiro, não é exatamente uma posição em que você não tem reserva. Eu acho que o Luxemburgo poderia ter mantido o Carlos Miguel como titular na Sul-Americana, perde o Cássio machucado. É, foi uma vitória justa do Corinthians em todos os sentidos. Justa porque mereceu ganhar, justa porque é apertadinha para essa volta contra o News.